Olá rapaziada, estamos aqui, bem no busca do castelo 3, eu não gravei a primeira parte, aquela primeira parte ali é a seguinte, vocês vão resolver algumas coisinhas ali bobas, como pegar a chave ali, é um labirintozinho besta só para pegar esse aqui ó, tá vendo, para pegar esse cedro de fogo aqui, então chega aqui na boca do lobo aqui ó, na boca do bicho aqui ó, vai revelar e vai agora tá valendo o castelo, isso aqui que é o castelo de verdade, aquele é o primeiro labirinto nem foi questão de mostrar para você, aqui que tá valendo ó, aqui tem meio que uma, tá valendo que é meio que um labirinto, só para arrancar HP né, mas é isso, E aí Que legal, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha isso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.